Agora, ouça o quadro Pão Diário. Que Deus abençoe, Henrique, poderosamente a sua vida, que falando sermão em Cristo, pastor Kleber de Oliveira. Livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ouvintes, era o momento de uma única oportunidade. O juízo estava decretado, Deus seria glorificado na destruição de Sodoma e de Gomorra, E Deus envia dois anjos para visitar a Ló, e quando eles o fizeram, a Bíblia diz que os homens daquela cidade cercaram a terra, E queria-os conhecer uma palavra tão direta, uma palavra tão direta e significativa para aquele então, Que é o mesmo que nós conhecemos hoje para uma violação. Era esta a intenção daqueles homens com os enviados de Deus. Então, eles experimentam, os próprios enviados de Deus, experimentam qual era a vida que vivia aquele povo de Sodoma e de Gomorra. Então, naquele momento, vendo a condição, a degradação moral, espiritual, sexual e social daquele povo, Deus dá uma oportunidade para Ló, para as suas duas filhas, e também para que elas, tendo pretendente, pudessem escapar. E agora vem a oportunidade única, porque o anjo do Senhor lhe diz, Agora é o momento de escapar pela sua vida. E sabe o que disse Ló? Não, meu Senhor, até agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, E foi grande a sua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Então, naquele momento, a Bíblia diz que a atuação daqueles anjos são perfeitos. E eles tomam a Ló, a sua família, pelas mãos e os ajudam a escapar daquele lugar. E o mandamento de Deus era não olhar para trás, se desprender de tudo que ficava, porque a terra estava sendo preparada para um grande juízo. A terra estava sendo preparada para um grande juízo. A terra seria devastada, mas a oportunidade estava sendo dada para Ló e para toda a sua família. Não porque eles tinham algo de especial até aqui, mas porque eles, em seu viver, disseram para Deus, Nós queremos viver a tua misericórdia. E quando nós vivemos para Deus, e a nossa vida é um instrumento da justiça, da verdade e da piedade em Deus, ainda que o inimigo queira nos fazer participar de todo juízo, de toda destruição, que já está diante mão desde o princípio do mundo e da sua criação decretado contra a terra, Deus envia anjos para nos livrar. Chegou o momento que eles começaram a notar que Ló não conseguiria. Seria necessária uma ajuda direta, então os anjos os tiraram para fora. E eles escolheram uma pequena cidade, porque Ló dizia, Não conseguiremos chegar até o monte para escapar da destruição que já está vindo. Mas ele disse, Veja aquela pequena cidade que está perto de aqui, Bem pequena, não é? Deixe-me escapar para lá e ali estarei a salvo. Naquele momento, foi observado o pedido de Ló, foi aceito, então a sua petição, e Ló escapou. Agora detalhe, foi dada uma oportunidade para todos aqueles que estavam dentro de Sodoma e Gomorra, também escaparam. Mas eles jamais poderiam imaginar que seria a última oportunidade. Oportunidade é uma dádiva que somente Deus pode nos conceder. Você que está vendo o que está acontecendo sobre a terra, as destruições, como as guerras, como as pragas, como as pestes, como as mortes tornaram-se realidade nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, será que você não tem contemplado tudo isso como uma oportunidade? Será que você não consegue entender que esta palavra que está vindo até a você é uma oportunidade dada da parte de Deus para a sua vida? Ló entendeu, e ele recebeu os enviados de Deus que estavam dando a ele a última oportunidade. E ainda que, tendo dúvidas para onde ele iria e como faria para sobreviver, ele não hesitou. A sua esposa não teve a mesma sorte, e tampouco a mesma fé, porque o viver não depende de sorte, depende de uma decisão de fé diante de Deus. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Agora, Ló não, ele conseguiu chegar até o lugar que escolheu para passar o resto dos seus dias, porque nosso Deus deu a ele a última oportunidade que ele aguardava para escapar daquela iminente destruição que estava para assolar Sodoma e Gomorra. Você sabe que pelas Escrituras, Deus executará toda a sua palavra. O seu juízo e justiça se cumprirá sobre a face da terra e os moradores que habitam nela. E eu quero dizer para você, você tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado? Você que está me ouvindo aí agora, você tem aproveitado a oportunidade de perdão, de escape, de livramento? E eu te pergunto ainda mais então, e se fosse a última oportunidade para você dobrar seus joelhos e se reconciliar com Deus? Imagine então se fosse a última oportunidade para você levantar esta oração e pedir a Deus perdão para escapar pela sua própria alma. Não despreze esta oportunidade, ela pode ser a última e para muitos pode ser a única oportunidade. Este tempo que estamos vivendo não é somente um tempo de assolação, não é somente um tempo de destruição, é um tempo de oportunidades para que você vá e escape-se pela sua alma. Receba esta palavra e não desperdice a oportunidade de Deus que Ele tem te dado.